Olha, botou uma sopa, três pão velho e um café com leite. Acabou. Vocês devem imaginar como é que tá meu coração, né? Ave Maria. Você viu... Ave Maria, é um carnaval, gente. É uma escola de samba, não cai a ficha, não cai a ficha, não cai... Uma vez eu desfilei na Sapucaí, no meu começo, e foi na Grande Rio. Eu era um destaque pequeno, bem pequeno, não aparecia em nada. Uma fantasia igual todo mundo, só por ir, eu já tava... Era até uma fantasia de abacaxi. Era de abacaxi, era de abacaxi. A Thaís até foi comigo, a Thaís. A Thaís até apareceu lá, passou na glútea, o abacaxi dela caindo e eu nem apareci. Mas tava lá, vivi aquilo. Moral da história. Hoje, tô sendo tema, enredo de escola de samba, junto com essa coisa da comunicação toda e o futuro. Eles me escolheram. Um carro gigante, todinho meu e das minhas pessoas. E tem gente que fica dizendo, né, pra querer desmerecer, né, a vitória do outro. É comprado, é comprado. Ixi, eu acho que nem todo o dinheiro do mundo comprava um negócio como esse. É mérito mesmo, graças a Deus. Não, e o pior foi que eu convidei a Thaís. O pessoal tinha me convidado. Uma seguidora minha muito maluca, Carol, que é muito doida mesmo. Que me encaixou lá na época, me botou lá na Grande Rio. E eu disse, posso levar uma amiga? E aí, ela disse, vamos tentar. E conseguimos, aí botaram a Thaís. Aí eu levei a Thaís, né. Moral da história, a Thaís ficou na frente do carro, apareceu na Globo de abacaxi e eu não apareci em caceta nenhuma. Aí eu me esgoelando de dançar, papai. E a Thaís ia só ajeitar no abacaxi que caía na cara dela. Pois na hora que ela puxou pra ajeitar o abacaxi, a câmera pegou bem. Naquela época que a gente tava começando, então, né. Ah, foi uma way, não. Thaís e Musa do Carnaval. Lá onde ela mora, né. Foi vendido assim. Thaís e destaque do Carnaval. Da Grande Rio, na Sapucaí. Que nada, foi só um segundo que a bichinha tinha pra ajeitar o abacaxi e a câmera pegou. Mas nem isso, eu... Eu sempre tive isso, de chamar as pessoas pra ir comigo pros lugares e me lascar a pessoa... E a pessoa sair na frente. Foi igual o Lucas Albert, na época da Copa do Mundo. Que ele saiu daqui perambulando, foi bater lá sem nenhum tostão, na Rússia. Conseguiu dinheiro de seguidores, uma coisa, mandaram dinheiro pra ele. Foi ficar pegando daqui pra lá. Quando chega lá, não tinha ingresso mais. Quem me segue dessa época, eu falei... Mas não tinha ingresso mais pra assistir o jogo do Brasil com não sei quem lá. Macho. E aí, a esposa do jogador Firmino viu esse meu desespero aqui na internet. Perguntando quem tinha ingresso pra vender. Pra o Lucas Albert poder assistir o jogo, já que o bichinho ficou três dias rodando. E aí, ela vem. Carninho, eu tenho ingressos aqui. E aí, me deu dois ingressos. Eu fui lá, dei na mão do Lucas Albert. E na hora da gente entrar no estádio de futebol, eu fui subindo. E ele descendo. Moral da história. Os ingressos. Quem a mulher do Firmino deu, era justamente do lado do gol. No melhor lugar, que era o lugar onde ficavam as famílias do jogador. O Lucas Albert me dando tchauzinho. Eu lá em cima, tive que vir pulando pra cabeça do povo. Quase que ia sendo preso. Porque quando eu vi ele lá, ia me dando tchau. Ele no melhor lugar que tinha no estádio de futebol. E aí, ele me dando tchau. E eu tinha que ir a ver de binóculos. Porque os jogadores estavam uns pontinhos assim. Meu filho, eu fui rodopiando até chegar. Ai, gente. É muita história. Mas é isso. É isso. Mandem muita energia positiva. Vibrem junto comigo esse carnaval. É a última escola. Porque tem um sorteio. É a última escola. Então, estejam acordados. Que vai ser uma vitória muito nossa. Dos nossos gigaçóis. E é isso. Boa noite. Te amo. Ei. Acredita, colega, hein? Uma coisa rápida. Não sei se vocês já perceberam. Toda vez que eu tenho uma coisa importante pra ir. Nasce uma espinha que parece outro olho aqui. Sempre. Pode reparar isso. É alguma coisa importante. Eu tô com a cara lisinha, lisinha. Mas tem uma coisa. Ela vem e aparece. Vai junto comigo.